Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente, gente! Pelo amor de Deus! Sai da frente! Cadê a menina? Cadê a menina? Olha que louça! Ela tá vindo? Ela tá vindo! Cadê a menina? É aquela menina? É aquela menina? Ela vai de rato! Ela vai de rato! Alguma vez na vida vocês já foram rejeitados? Provavelmente sim, né? Porque vocês estão feios pra caralho! Hoje a gente vai ver pedidos de namoro que deram errado, né? Porque nada melhor do que começar a semana bem, né? Já começar com... Ah, aquela delícia, né? É muito bom ser rejeitado! Eu já fui rejeitado... 2.049 vezes! É... Pela mesma pessoa! Eu já fui rejeitado! Mano, as pessoas ficaram aplaudindo, viu? A gente não evoluiu nada, a gente ainda é um macaca ainda, a gente joga... Mano, se der dois segundos, a humanidade começa a jogar cocô nos outros, mano... A gente é macaca, a gente é primitivo, mano... A gente... Né... Né... É um ser evolutivo não, mano... Que isso? É bom ver a tristeza dos outros, né? A pessoa sofrendo assim, a gente ri, aplaude... Eu também, eu aplauso, mas você aplaude aqui também... Vai, vai... o mano isso não se faz não mesmo ficou tão 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 lá no cantinho mano ah velho era só falar não o pior que ela pode dizer só não ele foi acreditar nos amigos não deu certo campeão olha só eu indico você fazer uma coisa olha só pega uma corda pega uma cadeira e sobe em cima dela prende um amarra em um lugar e pula não quero dizer não ק do a tô mano tá vendo que a mina não quer essas flores véi pod eu digo não olha só feio seguinte É Entra na academia e começa a malhar Aí você vê ela na rua Pega a cara dela E fala assim, olha só Eu sou um sigma Agora Não me quis quando eu era nerd Agora quando eu sou gostoso Ela vai se apaixonar por ti, mano Vacilona, cara Não acredito, mata ela Viu? Eu não tô falando A gente é macaco, mano A gente não perde uma oportunidade pra começar a fazer Bagunça, fazer alguma coisa O cacucu nas pessoas O macaco vai cair As pessoas, tá vendo? O cara for rejeitado Não, ele não pode ser rejeitado Porque ele é o Brad Pitt Tá ligado? Ele só recebe sim Aí quando não recebe Olha o que o macaco faz Tá vendo? É primitivo demais, galera Está vendo? Agora, olha só anakulha, arred achaland Tem puts 15 mil Tem, vem tá, vem tá, vem tô Tem, vem tá, vem tá Tem, vem tá Tem, vem tá, vem tá E aí 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 O mano falta para sua gaiola Porque mano para de maltratar As flores as flores não tem nada a ver com isso Você que é feio é Você que não sabe falar tá ligado Não é feio não Que dá para ganhar mulher no papo tá Escuta aí mano Olha o Whindersson Nunes César me dá Não E aí E aí E aí E aí E aí E aí